Diante das inúmeras denúncias apresentadas sobre o Hospital Municipal de Breves, nós viemos até a unidade hospitalar tentar falar com a direção para justamente trazer esclarecimentos à população a respeito das diversas reclamações que os usuários do Serviço Público Municipal estão apresentando. A diretora, segundo o que foi nos informado por funcionários do hospital, não está aqui. Há uma previsão para uma chegada dela mais tarde e nós iremos tentar novamente ter um posicionamento por parte da direção do Hospital Municipal para justamente esclarecer a população breves.